É, atravessar as dificuldades, faz parte da construção, né, de quem você é. Exatamente, exatamente. E você, Momento, como é que você surgiu aí na espiritualidade? Bom, primeiramente agradecer você, né, agradecer o Rafa, o Felipe. Bom, eu sou um pouquinho diferente, assim, eu sou bem oposta do Tata nesse aspecto. Eu sempre fui uma pessoa bastante rebelde, eu nunca curti nada e sempre detestei muito essa questão de religião, de centros e coisas do tipo. Eu fui criada dentro de um conceito espírita kardecista, mas com aquela mista que tinha que se batizar na igreja católica e tal. E eu sempre fui bem avessa a todo tipo de regras, eu sempre detestei, eu sou muito subversiva nesse sentido, né. Mas a espiritualidade, ela tá meio que presente de forma forçada na minha vida, desde sempre. Então eu venho realmente batendo cabeça com a espiritualidade. Então eu já fui buscar auxílio em centro kardecista e fui expulsa, essas coisas, sabe. Olha, o seu lugar não é aqui, sabe. Isso acontece muito, né. Quando você questiona muito, né. É, na verdade, acho que também percebeu pela forma que eu agisse que aquilo ali realmente não era o meu lugar. Então eu já fui dito, olha, o seu lugar não é aqui, você tem que procurar uma religião matriz africana. E eu falei, cara, eu não vou, né. E eu acabei indo aos trancos e barrancos em 2016, meio que forçada pra acompanhar uma colega minha. E eu fui forçada. E eu achei tudo aquilo muito, sabe, muito vazio. Eu não conseguia achar aquilo legal, sabe. Até que eu fui num dia e uma entidade virou pra mim e falou tudo da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu vou tentar me seguindo. Né. E tem pacto com a minha mãe, com o meu pai, alguma coisa assim, né. E então eu acredito que eu fiquei, nesse momento eu comecei meio que dar um pouco de respeito à questão da espiritualidade. Só que sempre com o pé atrás, porque eu sempre fui muito questionadora. Né, eu como uma aquariana básica, eu sou bem chata em alguns aspectos, sabe. Eu questiono demais e gosto de liberdade. Mas, de uma forma ou de outra, eu acabei sendo levada pra Umbanda. E fiquei durante um bom tempo dentro da Umbanda. Até por necessidades físicas e psicológicas, eu tive muito problema emocional. E eu precisei daquilo naquele momento, foi bom pra mim, sabe. E em um dado momento lá, já, isso já foi em 2009, isso foi em 2009. E aí chegamos, eu passei um tempão na Umbanda, trabalhei, desenvolvi, aquela coisa toda de mediunidade. Né. E só que, tipo assim, eu fazia meio que mecânico a coisa. Hoje eu me percebo como uma pessoa mecânica. Entende? E eu fazia porque, assim, todo mundo tava fazendo a mesma coisa. Então eu... Era receitinha de bolo ali. É. Então assim, nada contra, tá gente? Assim, nada contra a Umbanda. Até eu falo isso num vídeo meu, eu não tenho raiva da Umbanda. Só não me serviu mais num dado momento. Porque serve que a gente tem que jogar fora ou ofender. Né. Só não serve pra mim. E em um dado momento, já em 2016, eu fui... Eu recebi uma consagração de sacerdotisa de Umbanda, né. Só que contra a minha vontade também. E nunca quis abrir terreiro. Eu sempre fui bem cabeçadura mesmo. Eu sempre fui bem cabeçadura. Então assim, eu não sou o tipo de pessoa regrada igual o Tatá, por exemplo. Eu sou uma pessoa bem... Foda-se. Né, estamos em um horário que pode falar isso? Pode. Pode. Então assim, eu sou foda-se. Sabe? Eu sou muito libertária. Então tipo, ninguém manda em mim. Sabe? Eu não recebo ordem de ninguém. Eu sou assim. É muito difícil. Eu sou uma pessoa difícil. E então, como a gente tem a questão da hierarquia em si, pra mim aí é muito difícil. Sempre foi muito difícil. Ainda mais que eu passei muita coisa e humilhação do inteiro de Umbanda. Muito. Pelo meu jeito. Simplesmente por eu ser eu. Por eu ser uma pessoa que me viste preto. Por eu ser uma pessoa que tem tatuagem. É isso. É porque você acha que você era muito rebelde ali pra Umbanda? Eu acho que... Eu não. As pessoas achavam. Achavam que pelo seu estilo ali você era... Eu sempre fui assim. Isso aqui não foi a Kimbanda que me fez. Eu sempre fui dessa forma, gente. Então eu acho que isso... Sei lá. Eu acho que as pessoas tinham um pouco de... Né? Até porque eu tava num centro que pessoas eram idosas. Não sei se era isso. Eu não sei se eu tava no lugar errado. Mas realmente eu fui muito... Passei humilhação assim muito grande mesmo. Mas eu segui. Né? Ela pelo orixá. A gente tava lá, né? Aquela coisa. E aí eu saí. Comecei a meio que falar... Não quero saber de mais nada. Não quero fazer parte de mais nada. E... Só que assim. As pessoas batiam na minha porta. Né? E aparecia gente capenga. Gente ferrada. E eu sempre tava tendo que ajudar os outros. E aí eu juntei. Me reuni umas pessoas. Pessoas que sempre estiveram comigo. E a gente fazia reuniões. A gente ia no Santuário de Umbanda, inclusive. Lá de São Bernardo. Né? Lá grande... O terreiro do Pai Benedito lá que faz. Que cedeu aquele espaço. E a gente alugava um espaço lá. É bonito aquele santuário. Ah, é legal, cara. Lá é um lugar muito legal. Pra você que não tem terreiro. Pra você que quer fazer um negócio. Uma festa. Alguma coisa lá. É um lugarzinho aconchegando. Você pode ficar em paz, né? Não fica a gente enchendo o saco. Pra quem é umbandista é o paraíso. Então a gente vivia lá. A gente era rato daquele lugar. E eu fiquei durante essa saída e vinda. Pelo menos até o final de 2017. Foi quando eu saí da casa de minha mãe. E eu fui morar meio que sozinha. Meio que dividindo casa com amigos. Enfim. Não presta, né? Mas a gente fez porque precisava. Foi quando eu meio que tava já... Sabe quando você tá cansada de tudo? E porque eu sempre fui uma pessoa que realmente me irritava com tudo. Que nada tava bom. E essa questão da umbanda sempre ser esse ciclo vicioso. Até que o Tata falou. Sobre a questão de você ter e depois você não ter mais. Você tem e depois você não tem. Eu acredito que todo mundo passa dificuldade. Mas não no nível que citava as coisas. Era sempre arrumava uma coisa muito bem. E depois desandava o resto. E eu peguei, cansei, desequilibrou demais. Ficou uma coisa até que... Sabe? Bem desproporcional. Eu me irritei. Desmontei todo o meu altar. Tirei todas as minhas imagens. Falei, não quero mais. E um belo dia. Belo dia. Eu tava na casa dessa moça, né? Junto com uma outra amiga. Que hoje é minha filha também. Paula. Falou, Paula, se estiver aí. É nóis. E de repente falei, gente, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal, tô passando mal. Foi quando foi, tipo, o meu primeiro contato real com o morcego, por exemplo. Porque eu não tinha contato com ele. Eu tinha contato com o Trancarruas e Maria Padilha até então na Umbanda. E seu Exu? É meu Exu que hoje assume a frente, que carrega o nome do templo. E todo mundo ficou apavorado. Achou que era, sei lá, algum espírito ruim, alguma coisa negativa. Porque é um espírito de Kimbanda. Ele tem uma agressividade bem diferente. Na Umbanda, os Exu se manifestam de outra forma. Né? E o Exu veio já gritando. E aquela coisa foi bem assustadora pras meninas. Então, corre pra lá, pega o alfazema e quer despachar. Aquela coisa, tacando o alfazema na cabeça do Exu, né? E então foi aquele... O pouco que ele falou foi... Eu sou o Exu Morcego. Eu que mando nesta porra. E diga pra essa burra que ela precisa buscar a Kimbanda. Acabou a brincadeira. Eu falei, oxe. Direto. É, ele é assim. Ele, se ele fosse um cara, ele seria um cara extremamente policial. Assim, Capitão Nascimento do Bop. Porque ele é objetivo. Eu não conhecia o cara. Eu não sabia quem ele era. Do nada ele mandou o que eu tinha que fazer. Já na base da ameaça. Eu falei, meu Deus. Aí eu comecei. E assim, eu já tinha noção do que era a Kimbanda. Eu seguia já páginas e... Enfim. Digamos que há 10 anos atrás a Kimbanda era meio... Escaça. Na verdade, eu vou te falar que até uns 2, 3 anos atrás... Exatamente. Você não consegue achar muito a coisa. Então tinha algumas páginas famosinhas de templos de São Paulo. Enfim. Que eu sempre queria conhecer, não dava certo. Tive contato, inclusive, um parênteses. Estar com esse Itatá Gostinho de Satã. Porque ele tinha uma loja de umbanda. Enfim. E foi um dos contatos bem ínfimos que eu tive com a Kimbanda. Eu tinha... Os livros do Copini eram algumas das coisas que dava pra você ter acesso. É, tinha isso. Algumas páginas. Até tinha muita coisa do Sul, né? Porque no Sul tem essa coisa. Então assim, a gente tinha coisa no Facebook. Mas era muito pequeno. Então eu sempre tive um pouco de restrição. Porque eu sou uma pessoa desconfiada. E eu falei, cara... Eu já sou uma pessoa que não aceito regras. Se eu vou pra um lugar desse, o pessoal é meio doido. E te obrigando. Eu falo uma parada que eu não vou gostar. Eu vou me irritar. Então eu nunca fui meio que buscar a Kimbanda. E aí eu falei, bom, eu vou fazer o que ele quer. E eu fiz uma coisa meio que da minha cabeça. Eu tinha uma... Tenho, né? Uma amiga que conheci. Que também era uma sacerdotisa de Kimbanda. Do Rio Grande do Sul. Ela falou, não, vem aqui. A gente faz. A gente vê. Eu te ajudo nessa jornada e tal. E eu fiz tudo meio que a toque de caixa. Porque eu tava muito assustada. Tá? Lembrando que assim, eu não... Eu queria resumir aqui do Rio Grande do Sul. É, porque eu fiquei com receio. Porque era um espírito bem estranho. E... Então vamos resumir até aqui. Então você tava na Umbanda. Você deu os seus cinco minutos. Você cansou da Umbanda. Eu tenho cinco minutos com tudo. Você cansou. E aí, em determinado momento, você foi ali... Pega. Foi basicamente isso. Você não tava buscando. Não. Então dá pra gente entender que você teve uma possessão. Basicamente. É. Ele possuiu. É uma coisa que a gente não pode falar sobre isso. A gente tinha algumas reuniões dentro de casa. Já que dava passagem pra Preto Velho. Sabe? Então vocês... Existia um contexto. Ah, então tudo bem. Só que a Exu não vinha. Até porque não tinha espaço. Entendeu? Gente, a gente tava num lugar. Do tamanho do estúdio aqui. Era um apartamento. Era uma casa. Um lugar pequeno. Então assim, eu não recebia pessoas. Eu só dei seguimento à espiritualidade porque eu não tinha muita escolha. Porque eu tinha desfeito todo o meu altar. Eu tava um pouco me lixando, na real. Só que eles ainda não desistam da gente. Você ia se descolando aos poucos ali. É. Essa era o teu intuito ali. A minha ideia era tipo... Vou dar um aqui, né? E tchau. Eu não queria mais. Eu não queria saber de nada. Entendeu? Eu queria viver a minha vida porque eu odiava regras. E essas regras eram meio injustas. Só eles ganhavam e eu não ganhava. Sabe? Então, mas sim. Rolava um background, tá? Só pra contextualizar. Pra não parecer do nada. Do nada. Óbvio, óbvio. Tudo tem seus bastidores. É. Existia reuniões particulares ali. Entre alguns amigos e pessoas, né? Mas nada oficial. Eu não podia atender. Né? Não tinha um espaço físico pra isso. E nesse dia aconteceu dessa situação. Desse exu aleatório. Do nada. Que eu tava acostumado com a rua. Aparecer. Eu entrei em desespero. E no desespero eu fui realmente buscar. Não, não me arrependo. Porque foi uma experiência, né? Nisso eu passei. Aí foi 2018, 2019. E aí eu acabei me desvinculando. Acabei me desvinculando até por incompatibilidade. Porque assim... Eu vou ser bem sincera, tá? O meu problema são dois. Bem reto. Eu não gosto de falar assim... Ô, Felipe, pra que que isso aqui? É um copo. Tá, mas o que que ele é feito? Ah, não sei. Eu achei aqui. Não, ele... Tem que ter uma resposta. Pô, não. Mas se eu tiver noção, se for algo meu, eu tenho que saber te explicar. Você tem que me explicar. Aí você pode falar, pô, Thaís, mas às vezes não é a sua hora. Não, desculpa. Calma. Não é bem por aí. Esse negócio de quando eu cheguei e já era assim, eu não aceito isso, você entendeu? Ah, porque é pra você ter fé e você, porra, cara, não sei, trabalhar em cima de algo, você tem que acreditar. É a mesma coisa venda. Porra, mano, na moral, eu sempre falo isso. Se você me der um produto que eu confio e eu sei que é bom, eu vou saber vender ele pra caralho. Essa é a técnica da venda. Agora, se você me der um produto, cara, que eu não confio e eu sei que é furada, cara, posso até tentar te vender, mas eu já vou vender desanimado. Exatamente. Tá ligado? Aí que tá, você tem que comprar aquilo que você vende. Então, assim, eu sou muito, eu questionei demais a questão de fundamento, eu fui muito atrás e, na verdade, eu não tava tendo realmente as respostas. E um desses questionamentos, dentro desse âmbito, era o do porquê que os Exus estavam abaixo de um preto velho ou eles eram à esquerda daquilo ali, sendo que se denominava aqui em banda. Então, isso gerou um atrito bem desagradável, né? Porque as respostas eram sempre que em banda sem um banda não existe. Que em banda sem isso não sei o que lá. E eu falei, não, gente, mas existe a que em banda que é independente de um banda, gente. Que em banda é um culto independente, né? E eu questionava, você anda vendo videozinhos demais na internet. Eu falei, é. Eu tô pesquisando e tô vendo que não tá tendo muita coerência. Como que vocês têm lucifero, sei lá, o que mais, o diabo, e vocês tão com oxalá, sabe? Não tem muito sentido. E aí, isso gerou um atrito. Vamos ser bem honesta, tá? Ser bem honesta. É, tem coerência. É. Eu sou uma pessoa que busco muita resposta. Quando eu não tenho, eu já bugo. E aí, eu me afastei, sabe? Tentei ser o mais educada possível pra não gerar atrito, porque é uma pessoa que eu gosto, assim, que tinha um convívio. Então, eu me afastei. Certo? Vou ser bem sincera. E esse foi um dos principais motivos. Pra mim, não fazia sentido. Entende? Esse negócio de um banda, de novo, me incomodava bastante. Certo? E aí, eu fiquei meio que em off nesse período. Eu me afastei. Eu fiquei de 2009 até o final de 2019 tocando minha coisa ali, como eu tinha aprendido. Aí, de novo, o morcego entra ativa nesse momento. E diz assim, não tá bom. Ela precisa buscar a mesma coisa que o Tata falou, né? Um fundamento, uma base, um título, uma história. Ela tem que se ter. Porque eu sabia até a página 2. Eu tinha um fundamento até a página 2. A partir da 3, eu já não sabia. E eu não vou te enganar e dizer, não, eu sei fazer. Eu vou fazer isso porque é. Ah, eu acho que é isso. Eu não sou assim. E foi o que eu fiz. Eu comecei. Aí, eu fui pra internet de novo. Eu falei, eu não vou fazer igual eu fiz a primeira vez. Só vou olhar e falar, hum, gostei de você. Aí, eu comecei a procurar, procurar, procurar. Recebi muitos nãos. Recebi muitas propostas estranhas. Recebi iniciação express. Várias coisas. Que eu não concordava. Tipo assim, me dá 4 mil que eu refundamento os seus exus e já pode tocar. Eu falei, gente, why? What the fuck? Ai, foda-se. Aí, eu falei, gente. Eu falei, não, peraí. Você tá me dizendo que eu vou pagar um jogo pro senhor. O senhor vai fazer um jogo. Depois do jogo, eu vou te pagar 4 pau e meio. Você vai vir na minha casa, fundamentar meus exus e tá tudo certo? E? Aí, eu falei, gente, mas e o fundamento? É, que o comércio tá ativo, né, porra? Cara, já tava começando essa loucura, né? Você vê, estamos falando de 2019, 2020. Eu tava entrando na era de ouro da Kimbanda, né? Meu Deus, maldita era. E, beleza. Eu falei, ferrou. Eu tô ferrada. Aí, eu achei o canal do ser, tá, tá, Leonardo. Né? E aí, eu comecei a seguir, então eu tava ouvindo... O nome do canal dele é qual, por exemplo? Canal TRP. Canal TRP, né? Sim. E aí, ele tinha feito uma live. Que é o Templo Reino de Procóculo. Templo Reino de Procóculo. Por falar nisso, o Instagram dele tá aqui na nossa descrição, gente. Primeiro item tá aqui, já. O Instagram dele. Eu não coloquei da Mamento, mas pode passar o teu, tá, Mamento? Sim, eu passo sim, pode deixar. E aí, eu achei ele, comecei a seguir, tal, tal. E eu tinha algumas dúvidas bem pontuais, cara. Não era besteira, tipo, ah, quem é meu Exu? Né? Por que que tem que cortar? Não. Eu tinha dúvidas pontuais. Porque no Sul tem um lance de axé de faca, né? E eu não tava conseguindo entender o que que era aquilo. Né? E meu cérebro não processava, em resumo. Certo? Então, eu já vim com o texto pronto. Mandei um textão pro Tatá. Ponto. Pá. Você tem o lado cético, então, também. É, eu... É meio que, tipo, não é só falar. Você tem que sentir, ouvir. Exatamente. Na verdade, eu sempre falei isso, desde os tempos mais primórdios, que eu não sou dona da verdade exclusiva, mas eu busco sempre trazer uma coerência. E eu espero a coerência daqueles que estão acima de mim ou que se propõem a me ensinar alguma coisa. Então, se você tá disposto a ensinar, você tem que ter coerência. Eu falei, eu exerbo do copo. Tá bom, mas pra que que serve esse copo? Ah, não, Thaís. É um copo. Você não tá vendo que é um copo? Tá, mas do que que é feito? Como é que ele é feito? Não, Thaís. Na verdade, isso aqui é vidro, que é feito da areia, a partir de altas temperaturas, tingido, assim. Isso é fundamento. E é isso que eu buscava. Eu sempre fui uma pessoa de mente muito lógica. Então, se você vê, ah, não, é um copo, pô. Tá vendo que é um copo? Não? Toma aí. E eu não gosto disso. Nossa, Thaís, você é irreverente. Talvez. Mas eu não engulo certas coisas. Isso que me fez manter a distância. E como eu vi que ele fazia muito vídeo, falava muita coisa, ele tinha muita coisa, eu comecei a assistir e ele mandei o testão pra ele. Aí demorou uns três dias, né, tipo, o e-mail pra responder. E quando ele respondeu, ele mandou um monte de áudio, ele foi super, né, receptivo, ao contrário de outros que eu tinha entrado em contato. Um falou que tinha que trocar o Exu, o outro tinha que pagar 500 reais pra fazer um jogo, o outro, e cada hora era uma coisa. Aí eu falei, não, esse é o cara. E aí a gente conversou muito, e não foi assim do Neida de novo, não. A gente conversou muito tempo. Foi só em 2021, no final de 2021, agosto, nessa época de 2021, de novo morcego pela gran finale do morcego. Ele desce e fala, a Thaís vai viajar pra longe, pra um lugar quente. De novo ela vai viajar e ela vai passar um tempo lá. Eu quero que ela esteja iniciada pelo Tatá Enganga Leonardo. Ponto. Ele deu o nome. Aí eu falei, rapaz, o cara tá, tipo... É, já tava tudo meio que, ó, tá definido, tá escrito. Pior que tava, velho. Porque antes disso, ele já tinha falado... Não, porque as meninas iam com a lista, né? Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Não quero, não quero. Aquela voz dele grossa, não quero, não quero. Ih, esse daí nem pensar. Não quero. Falei, fulano. Eu passei, acabou toda a lista de São Paulo. Eu vou ter que ir pra onde? Pro Acre? Eu vou ter que ir pra onde me iniciar? Quando eu já tinha ido pro Sul, o fator distância já era pra mim um problema. Aí agora ele me inventa ir pra Bahia. E ele cismou. Porque ele havia falado, não, eu só aceito ser iniciado por um caveira. Eu não aceito outro Exu. Então ele já tinha dado o nome do Exu, o que reduzia em praticamente 90%. É, porque tem a falange dos caveiras, ok. Mas ele, né? Mas já temos Tata Caveira, João Caveira, Exu Caveira, Quebra Osso, Sete Catacumbos. Mas eu falei... Mas já te ajuda bastante, né? Pois é, mas já me ajuda bastante, né? Pôs um filtro ali. Só que aí eu lembrei que eu tenho uma paixão imensurável pro Tata Caveira. Inexplicável desde sempre. Aí eu falei, cara, será que nem isso não? Tata Caveira. Aí quando eu bati, não, porque meu pai Tata Caveira, eu falei, ah, eu acho que é esse cara. Será que é muita sorte? E no final era mesmo. E no final era mesmo, a coisa meio que casou, assim, gente. Eu consegui fazer a coisa, consegui a grana. Fui pra Bahia. Em 2022 fizemos a refundamentação, né? Da casa, e aí sim, já existia o templo reino de Exu Morcego, e aí ele ressurgiu, renasceu das cinzas, com o fundamento novo de Kimbana ancestral e ponto. Com respostas, porque o copo é vermelho. Que era isso que eu, em resumo, eu tava procurando. Entendeu?